Olá, macrameiros e macrameiras! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sinto a pessoa do ateliê CP Macramê e estou de volta hoje para fazermos mais uma lindeza. Hoje nós vamos fazer essa peça linda e maravilhosa. Olha, aqui eu coloquei esse coraçãozinho de freuto que eu ensinei lá na enciclopédia de pontos de bordado, mas se você não quiser, não precisa, tá? É só fazer na argolinha. Então, a gente fez esse suporte aqui para vocês colocarem na entrada da casa. Quando a pessoa chega para pendurar a máscara, e aqui tem o álcool gel, a pessoa chega e já pendura a máscara, ou se quiser, pode até servir como porta-recado. Olha que fofo! fofo! Porque esses aqui são clips, né? Olha que fofinho! O álcool gel está aqui, a pessoa borrifa. Quem for chegar em casa, já deixa penduradinho lá. Isso aqui é para deixar na porta de casa. O presentinho top agora para o dia das mães. Muito fofo! Show? Bora lá, então? Bora lá macramear? Então, amores, nós vamos precisar do fim encerado. Aqui eu estou utilizando o 002. cola de silicone, uma argolinha de madeira, dois clips. Desse aqui, ó, você aperta, aquele de segurar o papel assim, ó. Show? Vamos precisar também da prancheta, da tesoura, de um vidrinho de spray para poder colocar o álcool. Aqui eu vou utilizar esse coração de feltro para poder enfeitar, mas se você não tiver, não precisa, tá? Mas se tiver, complementa, fica lindo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bora lá? Bora lá macramear? Bora lá começar a fazer essa lindeza? Então, nós vamos pegar aqui, ó, a argolinha. E vamos pegar quatro fios de fim encerado. Vamos dobrar aqui, ó, ao meio. E vamos dar uma laçadinha inicial aqui na argola. Ó, você dobra e passa por dentro da laçada. Ó, eu vou unir aqui, ó, ponta com ponta. Passo aqui dentro da argolinha. E dou uma laçada. A gente vai fazer isso com os quatro fios, tá? Ó, eu trouxe os quatro fios aqui. Uma laçadinha. Ó, falta só mais um. Coloquei os quatro. E agora vamos começar a fazer o nosso trabalho, tá? Tem muita gente nova entrando aqui no canal que tá começando a fazer macramê agora e tem me pedido peças básicas com nozinhos básicos de macramê, com nó quadrado. Peças diferentes, tá? E essa peça aqui vai ser uma peça bem diferente, útil e que pode ser, e vai ser bem vendável agora no Dia das Mães, hein? Muito legal, tá? Vai ficar muito lindo, vocês vão ver, tá? Então, como eu falei, aqui a gente vai usar o nó quadrado, o nó básico de macramê, tá? Quem tá chegando hoje no canal não sabe, a gente tem a enciclopédia de nós de macramê. Toda segunda-feira, às 19h, a gente faz um nó ou a variação de um nó, tá? Nós já fizemos 16 aulas e agora nós estamos indo para a parte 3 da enciclopédia de nós. Segunda-feira que vem, a gente vai começar a parte 3. Show? Com vários nós também. Top? Então, agora a gente vai começar. Então, para quem não sabe fazer, o nó quadrado é esse aqui, ó. Foi da aula 1 da enciclopédia de nós, eu vou deixar o link aqui. Eu vou fazer devagarinho, mas quem não entender, é só assistir essa aula aqui, beleza? Então, bora lá. Então, a gente vai separar aqui, ó, 4 fios. Ó, separei 4 fios. Como é que é o nó quadrado ou o nó básico de macramê? A gente vai pegar aqui, ó, o fio da direita. Vou fazer uma barriguinha para a direita. Vou passar em cima dos dois fios do meio. Com o da esquerda, eu vou passar por cima. Ó, passei por cima dele. Agora, eu vou passar por baixo. E vou laçar naquela barriguinha. Show? Aqui eu fiz meio nó quadrado. Meio nó básico. Tá? Agora, a gente vai fazer a outra metade. Agora, a gente vai fazer a barriguinha para a esquerda. Com o da direita, eu vou passar por cima. Por baixo aqui de tudo. E vou laçar. Top? Agora, eu vou pegar. Vou fazer outro nó. Ó, outro nó quadrado. Vou separar os outros quatro fios. Vou fazer a barriguinha para a direita. Com o da esquerda, eu vou passar por cima. Por baixo de tudo. E vou laçar. E aí, eu puxo. Aqui tem meio nó quadrado. Agora, eu vou fazer a outra parte. Então, agora, a gente tem que fazer para o outro lado. Barriguinha para a esquerda. Com o da direita, eu vou passar por cima. Por baixo de tudo. E vou laçar. Top? Show? E agora, a gente vai continuar fazendo o nosso macrameiro. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar dois fios de cada lado. Ó. Porque agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que unir esses dois nós que eu fiz aqui em cima. Certo? Para unir eles, eu tenho que pegar dois fios de cada nó. A gente sempre usa quatro fios. Show? Então, aqui, eu tirei dois de cada lado. Porque eu quero unir esses dois nós. Peguei dois nós desse. E dois fios desse primeiro nó. E dois fios desse segundo nó. E agora, a gente vai fazer novamente o nó quadrado. Ó. Fiz a barriguinha para a direita. Com o da esquerda, passei por cima. Por baixo de tudo. E laço. Só que agora, eu quero deixar uma distânciazinha. Eu não vou fazer tão grudado. Eu vou deixar uma distânciazinha aqui, ó. De meio dedinho aqui, ó. Show? E agora, eu vou fechar meu nó. Agora, nós vamos abaixar os fios. Trazer os fios aqui para baixo, novamente. E vamos continuar fazendo. Vamos pegar quatro fios. E vamos fazer aqui mais um nó quadrado. E vou deixar a mesma distância que eu deixei aqui, ó. Puxo. Ó. Puxa bem. Para o nó não desmanchar. A gente vem aqui para o próximo. 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 Então, aqui a gente está fazendo a aula dois da enciclopédia de nós. Que é uma das variações do nó quadrado. A gente está fazendo esse aqui, ó. O nó rede, que é a variação do nó quadrado. Tá? Que também tem aqui no canal. A aula totalmente gratuita. Para quem quiser assistir, vale a pena. Show? Então, agora a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A gente vai tirar dois de cada lado. Faz um nó. Depois a gente abaixa. Faz dois nós. Vai continuar assim até o tamanho aqui da peça. E eu volto para mostrar para vocês. Show? Então, aqui. Antes de continuar. A gente tem uma parte aqui para fazer. Olha só. Eu fiz, como a gente falou, né? Eu fiz um, dois, três, quatro. Estou aqui na quinta fileira. Tá? A gente vai ter que colocar os clipezinhos, os grampinhos. Tá? E eu já vou colocar aqui direto no nó. Tá? Para facilitar a gente que vai ficar preso no nó. Show? Então, esse clipe aqui, ó. Você vira. E aqui você coloca o recado. Show? Então, eu vou colocar ele nesse próximo nó aqui. Tá? Então, eu dei aqui uma distância. De oito centímetros. E vou colocar. Tá? Por que que eu dei essa distância? Porque eu quero colar o meu coração aqui depois. Eu vou costurar ele aqui. Mas se por acaso você não for colar e não for colocar nada aqui, você pode colocar aqui mais em cima. Tá? É porque nesse projeto eu vou utilizar esse coração de feltro. Tá bom? Então, aqui. Como é que a gente vai fazer? E esse coração de feltro aqui, antes de continuar. Não sei se vocês sabem, eu tenho um outro canal. Que é o Cantinho da Cigarra. E lá a gente tá com a enciclopédia de pontos de bordado. Que nem a gente faz aqui, enciclopédia de nós de macramê. Lá eu tenho a enciclopédia de pontos de bordado. E a gente também lá. A gente já tá na aula. A gente tá indo pra aula 10 agora. E é toda terça-feira às 19 horas. Lá no meu outro canal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês depois. Tá? Pra quem tiver interesse. Mas agora vamos continuar aqui. Então. A gente... Eu já fiz aqui. Peguei quatro. Fiz um no quadrado. E agora eu vou fazer aqui o outro no quadrado. Ó. Eu fiz o meio no quadrado aqui. Agora, antes de fechar e fazer a outra metade. Eu vou encaixar esse clipe aqui, ó. Desse lado de cá. Porque ele funciona assim. Né? Então, eu vou colocar esse fio aqui da direita. Vou colocar aqui. E sim, agora eu vou fechar o meu nó. Ó. Aí eu fechei o meu nó quadrado aqui, ó. O meu clipe vai ficar preso aqui. Show? Ó. Que legal. Top. E agora a gente vai continuar fazendo da mesma maneira. Agora a gente vai tirar dois de cada lado. Vai fazer aqui no meio. E aí a gente vai dar mais uma distância pra colocar o outro. Show? Então, eu vou continuar aqui. Ó. Peguei quatro. Vou pegar mais quatro aqui. Não deixar a distância. Do outro lado. A gente vai passar o fio por aqui, ó. Pelo clipe. Ele fica aqui pra trás. Ó. E a gente vai fazer aqui normalmente, ó. O outro nó. Peguei os quatro. Tá? E assim a gente vai continuar a fazer. E depois vai colocar o outro. E vocês vão botar quantos clips aqui vocês quiserem. Tá? Aí eu coloco um do lado, outro do outro. E vai se intercalando. Tá? Eu vou adiantar aqui. E aí volto pra gente ir pra outra parte. Então, amor. Aí. Já fiz aqui, ó. Já coloquei mais um. Tá? Então, aqui eu fiz, ó. Trinta e dois centímetros. Tá? E agora eu vou fazer a parte aqui pra colocar o nosso álcool. O vidrinho de álcool. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui novamente o nó quadrado. Dou aqui umas dois. Uns dois dedinhos. Agora, isso aqui vai depender do tamanho do vidro que vocês tiverem aí. Tá? Esse que eu tenho aqui, ó. Eu tô usando esse aqui. Que tem, ó. Dez centímetros. Ele tem três de... Três diâmetros. Aqui. Tá? Agora, se você quiser usar, pode usar também o quadradinho. Também fica fofo. Esse também é de três. Tá? Então, aqui, ó. Aí, eu fiz aqui, ó. Peguei os quatro do meio. Dei dois dedos e fiz um nó quadrado. Agora, eu vou pegar esses dois aqui. Vou trazer pra frente. E vou fazer mais um nó quadrado. Show? Aí, eu vou pegar dois de cada lado. E vou fazer um nó quadrado de cada lado. Ó. Peguei dois aqui. Por que que eu tô fazendo isso? Eu tenho que fazer isso pra poder encaixar o meu vidro e ele não cair. Certo? Ó. Esse ladinho aqui. E vou fazer desse ladinho aqui. Show? Se vocês tiverem com vidro aí, vocês podem colocar pra medir. Tá? Ó. Meu deu aqui certinho. Show? Agora, aqui, a gente vai juntar tudo aqui embaixo. E vai fazer um nó laçada. Tá? É um nó de acabamento. A gente vai pegar mais um fio. E a gente vai juntar aqui. E vai fazer o acabamento. Ó. A gente pega o fio, dobra. Deixa uma pontinha aqui pra cima, ó. Dobrei ele. Com a outra parte que tá maior, a gente vai dando voltinhas aqui, ó. Esse é o nó laçada de acabamento. Show? Aí a gente entra aqui nessa laçadinha que ficou aqui embaixo. Pega a pontinha e puxa. No que eu puxo, eu escondo o meu nó aqui dentro, ó. Ele tá escondido e preso aqui dentro. Show? Aí é só tirar esse aqui de cima. E aqui embaixo vocês cortam ou deixam assim, regular. Ó. Vestir assim. Show? O nosso porta já tá pronto. Agora eu vou pegar o coração, como eu falei, né? Aquele coraçãozinho que eu quero colocar ele aqui. Vai ficar lindo. Olha só, gente. Pra colocar na entrada de casa. Fica fofo. Aí aqui vocês podem colar ou costurar. Pode colar com a cola de silicone, tá? Ou costurar. E aí ficou pronto. Olha que lindo. Aí é só colocar. Ó. O álcool em gel aqui. Que a pessoa chega e já... Aqui coloca o recado. Aqui coloca a máscara. A pessoa já chega, já pendura a máscara, né? Ó. Posso pendurar a máscara aqui, ó. Na entrada de casa. Aqui eu boto o recadinho. E show. Muito lindo, né? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça que semana que vem... Começa a Enciclopédia de Nós, parte 3. Tá? Aqui às 19 horas. Valeu? Obrigadão. Obrigadão. Até.